A CPI da Telefonia Móvel está realizando reuniões encaminhativas até o dia 30 de setembro. Depois, os parlamentares seguem para as ruas para ouvir os depoimentos da população. O deputado Cícero Magalhães, presidente da CPI, afirma que a comissão já conseguiu um site e que o 0800 está em andamento. As reuniões últimas têm sido administrativas, encaminhamentos. Nós, a partir do dia 30, nós já vamos estar nas ruas coletando informações de pessoas que até têm vindo ao gabinete, me procurado para a questão de dar seu depoimento. Agora, o importante é que nós já conseguimos o site, mas nós precisamos estar em fase de conclusão, o 0800, para poder as pessoas interagirem e fazer a sua denúncia, a sua reclamação. A comissão vai realizar audiências públicas nas cidades do interior do estado. A primeira acontece dia 10 de outubro, no município de Água Branca. A comissão tem entrado em contato não só com o prefeito, mas também com as câmaras municipais, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com os próprios professores, pessoas que fazem opinião nas cidades e as pessoas se mostrando interessadas em querer estar colaborando nesse momento importante. A sala da CPI da telefonia móvel está em construção e vai funcionar ao lado do plenarinho da Assembleia Legislativa. Ela está sendo preparada, estruturada para poder funcionar direitinho a CPI, para poder ter a sala de reuniões, para poder ter ali os telefones, para poder as pessoas ligarem no 0800. Já temos aí, vai ser divulgado a partir, acredito que a partir de quinta-feira no máximo, está sendo divulgado o site da Assembleia, que você pode interagir conosco. E vai estar também sendo divulgado, acredito que já resolveu, o telefone 0800. Também para a população contribuir com seus depoimentos. A partir do momento que tivermos tudo isso preparado, nós vamos divulgar na Rádio Assembleia, na TV Assembleia e também em outros canais de televisão, que também nós vamos fazer com que chegue a informação até o povo piauiense. Obrigado.